13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, amanhã bastante movimentada por aqui. Olha, na manhã de hoje, a polícia apreendeu um homem e conduziu até a delegacia. Ele é suspeito de realizar assalto na região do bairro Vila Militar. De acordo com informações, ele chegou até a barbearia, apontou o revólver para quatro homens que estavam no local e anunciou o assalto. Em um vacilo dele, os homens conseguiram render o mesmo e conduzir aqui para a delegacia. Durante toda a ação, houve também um disparo. Não conseguiu atingir ninguém. Mas, durante essa ação também de quatro homens contra um, ele ficou bastante ferido, viu? Ele está agora aqui na 13ª Delegacia, sendo ouvido pelo delegado. A moto, na qual a gente vai mostrar as imagens agora, foi usada durante esse assalto. Por incrível que pareça, apenas um homem contra quatro, né? Dessa vez, ele se deu mal. Legenda Adriana Zanotto